Olá, que bom ter sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Nada anuncia a primavera como as flores. Uma floreira na janela é o lugar perfeito para exibi-las. As floreiras de janela são uma maneira simples, mas eficaz de transformar todo o seu espaço, adicionando assim um interesse visual à sua casa. Você não precisa de muitas plantas para preenchê-la. Melhor que você pode apreciá-las tanto do lado de fora da sua casa como dentro de casa. Ao considerar as ideias, é fundamental escolher flores que desabrochem no início da estação, bem como as plantas adequadas para as condições de crescimento em torno de sua janela. Por exemplo, se a sua janela receber sol forte ou tarde, certifique-se de escolher plantas que gostam de muita luz. E claro, para te trazer inspiração, veja só 50 ideias de floreiras para as janelas que irão despertar a sua imaginação e criatividade na hora de escolher o modelo perfeito para replicar em sua casa. Amarelo, branco, roxo e verde enviam a mensagem colorida de que a primavera chegou. As flores nessa jardineira saltam na parte de trás e estão espalhando-se para os lados e para a frente. As diferentes alturas das plantas são visualmente atraentes e ajudam a preencher a caixa. Essas plantas devem começar a florescer no frato da primavera e devem ter o solo húmero por igual. A primavera não tem de ser toda em sobrecores pastelos. Muitas belas ideias de floreiras usam cores profundas e impressionantes, como adicionar coleus, vincas, samambaia e até mesmo esparcos. Você pode misturar diversos tipos de plantas. Portanto, esse modelo deve permanecer atraente durante toda a estação de crescimento. Uma floreira com essa combinação de plantas deve ser protegida do sol forte durante o dia tarde. Agora vamos falar delas, as petunas. Uma massa de petunas em roxos, rosas, amarelos, transborda toda a floreira de janela. E existem inúmeras opções dentro desse gênero de petunas, incluindo flores simples ou até mesmo duplas, pétalas lisas ou eriçadas, cores listradas, com veios também sólidos. Existem até mesmo petunas com hábitos de crescimento em forma de cascata, bem como algumas com fragrância. Assim você pode personalizar a sua floreira exatamente de acordo com as suas preferências. E aí, o que você achou dessas sugestões? Espero que elas tenham te agradado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, viu? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero para você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau!